Fala, rapaziada do canal RB Futebol! Mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo, trazendo os palpites da rodada de número 7 do Campeonato Brasileiro. Antes de trazermos os nossos palpites, vamos dar uma passada aqui na rodada de número 6, onde tivemos a vitória do Bragantino sobre o Palmeiras, 3x1. São Paulo e Cuiabá ficaram no empate em 2x2. Atlético Goianiense venceu o Fluminense por 1x0. Flamengo venceu o Fortaleza por 2x1. América Mineira e Juventude ficaram no empate 1x1. Corinthians venceu o Sport 2x1. Internacional venceu a Chapecoense fora de casa por 2x1. Ceará venceu o Atlético Mineiro por 2x1. Grêmio e Santos ficaram no empate em 2x2. E o Bahia venceu o Atlético Paranaense. E o Bahia entrou no G5, pessoal. Está ali na quarta colocação com 11 pontos. Fazendo uma ótima campanha. Entra no grupo da Libertadores. Se terminasse o Campeonato Brasileiro hoje, o Bragantino seria o campeão brasileiro. Quem diria, pessoal? O Bragantino está aí na liderança. Ainda não perdeu nenhuma partida no campeonato. Está ali com 14 pontos. E se terminasse o Campeonato Brasileiro hoje, seria o campeão brasileiro. Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza, Bahia e Palmeiras. Os times que iriam para Libertadores fase de grupos. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Se terminasse o Campeonato Brasileiro hoje, iriam para a pré-Libertadores. Flamengo, Fluminense, Santos, Corinthians, Ceará e Internacional. Os times que iriam para a Sul-Americana. E se terminasse o Campeonato Brasileiro hoje, São Paulo, Chapecoense, América Mineiro e Grêmio. Os times que seriam rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de trazermos os nossos palpites, vamos dar uma moral aqui para aquele que acertou mais jogos na última rodada. Aqui foi o Josué Mendes. O Josué Mendes acertou seis jogos. Acertou o Atlético Goianiense. Acertou o Flamengo. Acertou o Bragantino. Acertou o Internacional, o Corinthians. E acertou o empate do Grêmio. Seis jogos. Teve outras pessoas que acertaram seis também. Mas no critério de desempate, o Josué Mendes acertou dois placares exatos. Acertou o Flamengo 2x1. Cravou ali o placar exato. E o Grêmio 2x2 com o Santos. Ele acertou dois placares exatos. E no critério de desempate, ele ganhou aí nessa rodada. E já está fixado aí em primeiro lugar o comentário dele. E conforme ele comentar aqui, palpitar nessa rodada de número 7, nós estaremos fixando o comentário dele. Lembrando que aquele que acertar todos os jogos, ele leva o prêmio aí de R$100,00 aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos palpitar Juventude e Flamengo. Partida que acontece no dia 27, 11 horas da manhã, no Alfredo Jacone. Para mim, favorito, Flamengo mesmo fora de casa. E eu palpito aqui 2x0 para o rubro-negro. Fluminense e Corinthians. Partida que acontece em São Januário. Se fosse no Maracanã, eu colocaria o Fluminense. Como em São Januário, eu vou colocar um empate 1x1. O Corinthians vem de uma vitória aí sobre o esporte. Palmeiras e Bahia. Como eu falei do Bahia. Bahia fazendo uma excelente campanha. está ali no G5 do Campeonato Brasileiro. Pega o Palmeiras, que vem de uma derrota para o Bragantino. Palmeiras precisa da vitória. Vai para cima. E o meu palpite é 2x1 para o Verdãos. Atlético Paranaense, Chapecoense. Todo favoritinho para o Furacão na Arena. 2x0 para o Furacão. Grêmio e Fortaleza. Grêmio que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. E não terá vida fácil nessa partida contra o Fortaleza. Fortaleza que está ali no G5 também. Então, partida muito difícil para o Grêmio. E eu coloco aqui mais um empate. 2x2. Ceará e São Paulo. Partida que acontece no Castelão. Para mim não tem favorito. e eu coloco aqui 2x2 também no meu palpite. Esporte e Cuiabá. Na Ilha do Retiro. Eu vejo um leve favoritismo. É com o Leão. E eu coloco 1x0 para o Esporte. Santos e Atlético Mineiro. Partida que não tem favorito. Acontecendo aí na Vila Belmiro. Santos que vem de uma crescente no campeonato. Se tivesse que colocar o vencedor eu colocaria o Peixe. Mas o meu palpite 1x1 na Vila Belmiro. América Mineiro e Internacional. Meu palpite para essa partida. 2x0 para o Colorado. Atlético-RN. Esse Bragantino. Grande partida que acontece aí. As duas equipes vêm muito bem no campeonato brasileiro. Partida muito difícil de se palpitar. E eu coloco aqui 0x0. É o meu palpite. Então está aí meus palpites para essa rodada de número 7. Já está ali a tabela atualizada. O Furacão passaria o Bragantino. Caso o Furacão vença e o Bragantino empate. E aí o Furacão assumiria a liderança do campeonato brasileiro. Está ali a tabela atualizada. Deixe os seus palpites. Participa com a gente. Como eu falei. Aquele que acertar todos os jogos vai levar R$100. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Compartilhe nas suas redes sociais. Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho